Capítulo 99 Na plateia Na plateia achei o lobo neves, de conversa com alguns amigos, falamos por alto, a frio, constrangidos um e outro. Mas no intervalo seguinte, prestes a levantar o pano, encontramos-nos num dos corredores, em que não havia ninguém. Ele veio a mim, com muita afabilidade e riso, puxou-me a um dos óculos do teatro, e falamos muito, principalmente ele, que parecia o mais tranquilo dos homens. Cheguei a perguntar-lhe pela mulher, respondeu que estava boa, mas torceu logo a conversação para assuntos gerais, Expansivo, quase risonho. Adivinhe quem quiser a causa da diferença, eu fujo ao damasceno que me espreita ali da porta do camarote. Não ouvi nada do seguinte ato, nem as palavras dos atores, nem as palmas do público. Reclinado na cadeira, apanhava de memória os retalhos da conversação do lobo neves, Refazia as maneiras dele, e concluía que era muito melhor a nova situação. Bastava-nos a gamboa, a frequência da outra casa aguçaria as invejas. E rigorosamente podíamos dispensar-nos de falar todos os dias, era até melhor, metia a saudade de permeio nos amores. Ao demais, eu galgar aos 40 anos, e não era nada, nem simples eleitor de paróquia. Urgia fazer alguma coisa, ainda por amor de Virgília, que havia de ufanar-se quando visse luzir o meu nome. Creio que nessa ocasião houve grandes aplausos, mas não juro, eu pensava em outra coisa. Multidão, cujo amor cobisseia até a morte, era assim que eu me vingava às vezes de ti, deixava burburinhar em volta do meu corpo a gente humana, sem a ouvir, como o Prometeu de Esquilo fazia aos seus verdugos. Ah! Tu cuidavas encadear-me ao rochedo da tua frivolidade, da tua indiferença, ou da tua agitação. Frágeis cadeias, amiga minha, eu rompê-las de um gesto de Gulliver. Vulgar coisa é ir considerar no ermo. O voluptuoso, o esquisito, é insular-se o homem no meio de um mar de gestos e palavras, de nervos e paixões, decretar-se aliado, inacessível, ausente. O mais que podem dizer, quando ele tomar a si, isto é, quando toma aos outros, é que baixa do mundo da lua, mas o mundo da lua, esse desvão luminoso e recatado do cérebro, que outra coisa é senão a afirmação desdenhosa da nossa liberdade espiritual. VIVI DEUS Eis um bom fecho de capítulo. CAPÍTULO 100 O CASO PROVÁVEL Se esse mundo não fosse uma região de espíritos desatentos, era escusado lembrar ao leitor que eu só afirmo certas leis quando as possuo deveras, em relação a outras restrinjo. MIA ADMISSÃO DA PROBABILIDADE Um exemplo da segunda classe constitui o presente capítulo, cuja leitura recomendo a todas as pessoas que amam o estudo dos fenômenos sociais. Segundo parece, e não é improvável, existe entre os fatos da vida pública e os da vida particular uma certa ação recíproca, regular, e talvez periódica, ou, para usar de uma imagem, há alguma coisa semelhante às marés da praia do Flamengo e de outras igualmente marulhosas. Com efeito, quando a onda investe a praia, alaga há muitos pólos adentro, mas esta mesma água toma ao mar, com variável força, e vai engrossar a onda que há de vir, e que terá de tomar como a primeira. Esta é a imagem, vejamos a aplicação. Deixei dito noutra página que o Lobo Neves, nomeado presidente da província, recusou a nomeação por motivo da data do decreto, que era 13, ato grave, cuja consequência foi separar do ministério o marido da Virgília. Assim, o fato particular da ogeriza de um número produziu o fenômeno da dissidência política. Resta ver como, tempos depois, um ato político determinou na vida particular uma cessação de movimento. Não convindo ao método deste livro descrever imediatamente esse outro fenômeno, limitou-me a dizer por hora que o Lobo Neves, quatro meses depois de nosso encontro no teatro, reconciliou-se com o ministério, fato que o leitor não deve perder de vista, se quiser penetrar a sutileza do meu pensamento. Capítulo 101 A Revolução Dálmata Foi Virgília quem me deu notícia da viravolta política do marido, certa manhã de outubro, entre onze e meio-dia, falou-me de reuniões, de conversas, de um discurso. De maneira que desta vez fica você baronesa, interrompe eu. Ela derriou os cantos da boca, e moveu a cabeça a um e outro lado, mas esse gesto de indiferença era desmentido por alguma coisa menos definível, menos clara, uma expressão de gosto e de esperança. E não sei porquê, imaginei que a carta imperial da nomeação podia atraí-la à virtude, não digo pela virtude em si mesma, mas por gratidão ao marido. Que ela amava cordialmente a nobreza, e um dos maiores desgostos de nossa vida foi o aparecimento de certo pelintra de legação, da legação da Dalmácia, suponhamos, o conde B.V., que a namorou durante três meses. Esse homem, vero fidalgo de raça, transtornara um pouco a cabeça de Virgília, que, além do mais, possuía a vocação diplomática. Não chego a alcançar o que seria de mim, se não rebentasse na Dalmácia uma revolução, dolorosa, formidável, os jornais, a cada navio que chegava da Europa, transcreviam os horrores, mediam o sangue, contavam as cabeças, toda a gente fremia de indignação e piedade. Eu não, eu abençoava interiormente essa tragédia, que me tirara uma pedrinha do sapato. E depois a... Dalmácia era tão longe. Capítulo 102 De repouso Mas este mesmo homem, que se alegrou com a partida do outro, praticou daí há tempos. Não, não hei de contá-lo nesta página, fique esse capítulo para repouso do meu vexame. Uma ação grosseira, baixa, sem explicação possível. Repito, não contarei o caso nesta página. Capítulo 103 Distração Não, senhor doutor, isto não se faz. Perdoe-me, isto não se faz. Tinha razão dona Plácida. Nenhum cavaleiro chega uma hora mais tarde ao lugar em que o espera a sua dama. Entrei esbaforido, Virgília tinha ido embora. Dona Plácida contou-me que ela esperara muito, que se irritara, que chorara, que jurara votar-me ao desprezo, e outras mais coisas que a nossa caseira dizia com lágrimas na voz, pedindo-me que não desamparasse Iaia, que era ser muito injusto com uma moça que me sacrificaria tudo. Expliquei-lhe então que um equivocou. E não era, cuido que foi simples distração. Um dito, uma conversa, uma anedota, qualquer coisa, simples distração. Coitada de dona Plácida Estava aflita de veras Andava de um lado para outro, abanando a cabeça, suspirando com estrépito, espiando pela rótula Coitada de dona Plácida Com Que arte conchegava as roupas, bafejava as faces, acalentava as manras do nosso amor Que imaginação fértil em tornar as horas mais aprazíveis e breves Flores, doces, os bons doces de outros dias, e muito riso, muito afago, um riso e um afago que cresciam com o tempo Como se ela quisesse fixar a nossa aventura, ou restituir-lhe a primeira flor Nada esquecia a nossa confidente e caseira Nada, nem a mentira Porque a um e outro referia suspiros e saudades que não presenciara Nada, nem a calúnia Porque uma vez chegou a atribuir-me uma paixão nova Você sabe que não posso gostar de outra mulher Foi a minha resposta, quando Virgília me falou em semelhante coisa E esta só palavra, sem nenhum protesto ou admoestação Dissipou a leive de dona Plácida, que ficou triste Está bem, disse-lhe eu, depois de um quarto de hora Virgília há de reconhecer que não tive culpa nenhuma Quer você levar-lhe uma carta agora mesmo Ela há de estar bem triste, coitadinha Olhe, eu não desejo a morte de ninguém Mas, se o senhor doutor algum dia chegar a casar com Iaiá Então sim, é que há de ver o anjo que ela é Lembra-me que desviei o rosto e baixei os olhos ao chão Recomendo este gesto às pessoas que não tiverem uma palavra pronta para responder Ou ainda às que recearem encarar a pupila de outros olhos Em tais casos, alguns preferem recitar uma oitava dos Lusíadas Outros adotam o recurso de assobiar a norma Eu atenho-me ao gesto indicado É mais simples, exige menos esforço Três dias depois, estava tudo explicado Suponho que Virgília ficou um pouco admirada Quando lhe pedi desculpa das lágrimas que derramara naquela triste ocasião Nem me lembra se interiormente as atribuía Dona Plácida Com efeito, podia acontecer que Dona Plácida chorasse Ao vê-la desapontada E, por um fenômeno da visão As lágrimas que tinha nos próprios olhos lhe parecessem cair dos olhos de Virgília Fosse como fosse, tudo estava explicado Mas não perdoado, e menos ainda esquecido Virgília dizia-me uma porção de coisas duras Ameaçava-me com a separação Enfim louvava o marido Esse sim, era um homem digno, muito superior a mim Delicado, um primor de cortesia e afeição É o que ela dizia, enquanto eu, sentado Com os braços fincados nos joelhos Olhava para o chão, onde uma mosca arrastava uma formiga que lhe mordia o pé Pobre mosca Pobre formiga Mas você não diz nada, nada Perguntou Virgília, parando diante de mim Que hei de dizer? Já expliquei tudo Você tem uma enzangar-se Que hei de dizer? Sabe o que me parece? Parece-me que você está enfastiada Que se aborrece, que quer acabar Justamente Foi dali por o chapéu, com a mão trêmula, raivosa Adeus, dona Plácida Bradou ela para dentro Depois foi até a porta Correu o fecho, ia sair, agarreia pela cintura Está bom, está bom Disse-lhe Virgília ainda forcejou por sair Eu retiviá, pedi-lhe que ficasse, que esquecesse, ela afastou-se da porta e foi cair no canapé Sentei-me ao pé dela Disse-lhe muitas coisas meigas, outras humildes, outras graciosas Não afirmo se os nossos lábios chegaram à distância de um fio de cambraia ou ainda menos É matéria controversa Lembra-me, sim, que na agitação caiu um brinco de Virgília Que eu inclinei-me a apanhá-lo E que a mosca de há pouco trepou ao brinco Levando sempre a formiga no pé Então eu, com a delicadeza nativa de um homem do nosso século Pus na palma da mão aquele casal de mortificados Calculei toda a distância Que ia da minha mão ao planeta Saturno E perguntei a mim mesmo o que interesse podia haver num episódio tão mofino Se concluís daí que eu era um bárbaro Enganaste, porque eu pedi um grampo à Virgília Afim de separar os dois insetos Mas a mosca farejou a minha intenção Abriu as asas e foi-se embora Pobre mosca Pobre formiga E Deus viu que isto era bom Como se diz na Escritura Capítulo 104 Era ele Restitui o grampo à Virgília Que o repregou nos cabelos E preparou-se para sair Era tarde Tinham dado três horas Tudo estava esquecido e perdoado Dona Plácida Que espreitava a ocasião idoneia para a salda Fecha subitamente a janela e exclama Virgem Nossa Senhora Aí vem o marido de Iaiá O momento de terror foi curto Mas completo Virgília fez-se da cor das rendas do vestido Correu até a porta da alcova Dona Plácida Que fechará a rótula Queria fechar também a Porta de dentro Eu dispus-me a esperar o Lobo Neves Esse curto instante passou Virgília tomou a si Empurrou-me para a alcova Disse a Dona Plácida Que voltasse janela A confidente obedeceu Era ele Dona Plácida abriu-lhe a porta Com muitas exclamações de pasmo O senhor por aqui Honrando a casa de sua velha Entre, faça favor Adivinhe quem está cá Não? Tem que adivinhar Não veio por outra coisa Apareça, Iaiá Virgília, que estava a um canto Atirou-se ao marido Eu espreitava-os pelo buraco Da fechadura O Lobo Neves entrou lentamente Pálido, frio, quieto Sem explosão Sem arrebatamento E circulou um olhar em volta Da sala Que é isto? Exclamou Virgília Você por aqui? Ia passando Vi Dona Plácida A janela E vim cumprimentá-la Muito obrigada Acudiu esta E digam que as velhas Não valem alguma coisa Olhai, dientes Iaia parece estar com ciúmes E acariciando-a muito Este anjinho é que nunca Se esqueceu da velha Plácida Coitadinha É mesmo a cara da mãe Sente-se, senhor doutor Não me demoro Você vai para casa Disse Virgília Vamos juntos Vou Dê cá o meu chapéu Dona Plácida Está aqui Dona Plácida foi buscar um espelho Abriu-o adiante dela Virgília punha o chapéu Atava as fitas Arranjava os cabelos Falando ao marido Que não respondia nada A nossa boa velha Tagarelava demais Era um modo de disfarçar As trêmuras do corpo Virgília Dominado o primeiro instante Tomara a posse de si mesma Pronta Disse ela Adeus Dona Plácida Não se esqueça de aparecer Ouviu A outra prometeu que sim E abriu-lhes a porta Capítulo 105 Equivalência das janelas Dona Plácida fechou a porta E caiu numa cadeira Eu deixei imediatamente a alcova E dei dois passos para sair à rua Com o fim de arrancar Virgília ao marido Foi o que disse E em bem que o disse Porque Dona Plácida Deteve-me por um braço Tempo houve em que eu cheguei a supor Que não dissera aquilo Senão para que ela me detivesse Mas a simples reflexão Basta para mostrar que Depois dos dez minutos da alcova O gesto mais genuíno e cordial Não podia ser senão esse E isto por aquela famosa lei Da equivalência das janelas Que eu tive a satisfação De descobrir e formular No capítulo 51 Era preciso arejar a consciência A alcova foi uma janela fechada Eu abri outra com o gesto de sair E respirei Capítulo 106 Jogo perigoso Respirei e sentei-me Dona Plácida atruava a sala Com exclamações e lástimas Eu ouvia Sem lhe dizer coisa nenhuma Refletia comigo Se não era melhor Ter fechado Virgiliana Alcova e ficado na sala Mas adverti logo Que seria pior Confirmaria a suspeita Chegaria o fogo A pólvora E uma cena de sangue Foi muito melhor assim Mas depois Que ia acontecer Em casa de Virgília Matala-ia O marido Espancala-ia Encerrala-ia Expulsala-ia Estas interrogações Percorriam lentamente O meu cérebro Como os pontinhos E vírgulas escuras Percorrem o campo visual Dos olhos enfermos Ou cansados Iam e vinham Com o seu aspecto Seco e trágico E eu não podia Agarrar um deles E dizer És tu Tu e não outro De repente Vejo um vulto negro Era dona plácida Que fora dentro Enfiará a mantilha E vinha oferecer-se-me Para ir casa Do lobo neves Ponderei Ponderei-lhe Que era Arriscado Por que Ele Desconfiaria Da visita Tão próxima Sossegue Interrompeu Ela Eu saberei Arranjar as coisas Se ele Estiver em casa Não entro Saiu Eu fiquei A ruminar O sucesso E as consequências Possíveis Ao cabo Parecia-me Jogar um jogo Perigoso E perguntava A mim Mesmo se não Era tempo De levantar E espairecer Como um parceiro Do visto E então Sentia-me Tomado De uma saudade Do casamento De um desejo De canalizar A vida Por que Não Meu coração Tinha ainda Que explorar Não me sentia Incapaz De um amor Casto Severo E puro Na verdade As aventuras São parte Torrencial E vertiginosa Da vida Isto é A exceção Eu estava Enfarado Delas Não sei Até se Me pungia Algum remorso Mal pensei Naquilo Deixei-me Ir atrás Da imaginação Vi-me Logo Casado Ao pé De uma mulher Adorável Diante De um babi Que dormia No regaço Da ama Todos nós No fundo De uma chácara Sombria E verde A espiarmos Através Das árvores Uma nesga Do céu azul Extremamente azul Capítulo 107 Bilhete Não houve nada Mas ele Suspeita Alguma coisa Está muito sério E não fala Agora saiu Sorriu uma vez Somente Para Nún Depois de o fitar Muito tempo Carrancudo Não Me tratou Mal Nem bem Não sei O que vai acontecer Deus queira Que isto passe Muita cautela Por hora Muita cautela Capítulo 108 Que se não Entende Eis aí Ó drama Eis aí A ponta Da orelha Trágica De Shakespeare Esse retalhinho De papel Garatujado Em partes Machucado Das mãos Era um documento De análise Que eu não farei Neste capítulo Nem no outro Nem talvez Em todo o resto Do livro Poderia eu tirar Ao leitor O gosto De notar Por si mesmo A frieza A perspicácia E o ânimo Dessas poucas linhas Traçadas Pressa E por trás Delas A tempestade De outro Cérebro A raiva Dissimulada O desespero Que se constrange E medita Porque tem De resolver Se na lama Ou nas lágrimas Quanto a mim Se vos disser Que li o bilhete Três ou quatro Vezes Naquele dia Acreditai-o Que é verdade Se vos disser Mais que o relí No dia seguinte Antes e depois Do almoço Podês crê-lo É a realidade Pura Mas se vos disser A comoção Que tive Duvidai um pouco Da asserção E não a aceitei Sem provas Nem então Nem ainda agora Cheguei A dissemir O que experimentei Era medo E não era medo Era dó E não era dó Era vaidade E não era vaidade Enfim Era amor Sem amor Isto é Sem delírio E tudo isso Dava uma combinação A sais Complexa E vaga Uma coisa Que não podereis Entender Como eu não Entendi Suponhamos Que não disse Nada Capítulo 109 O filósofo Sabido que relia a carta Antes e depois Do almoço Sabido fica Que almocei E só resta dizer Que essa refeição Foi das mais Parcas da minha vida Um ovo Uma fatia de pão Uma xícara De chá Não me esqueceu Esta circunstância mínima No meio de tanta coisa Importante Obliterada Escapou Esse almoço A razão Principal Poderia ser Justamente O meu desastre Mas não foi A principal razão Foi a reflexão Que me fez O Kinkas Borba Cuja visita Recebi Naquele dia Disse-me ele Que a frugalidade Não era necessária Para entender O humanitismo E menos ainda Praticá-lo Que esta filosofia Acomodava-se Facilmente Com os prazeres Da vida Inclusive A mesa O espetáculo E os amores E que Ao contrário A frugalidade Podia indicar Certa tendência Para o ascetismo O qual era A expressão Acabada Da tolice Humana Veja São João Continuou ele Mantinha-se De gafanhotos No deserto Em vez de engordar Tranquilamente Na cidade E fazer Emagrecer O farisaísmo Na sinagoga Deus me livre De contar A história Do Kinkas Borba Que aliás Ouvi toda Naquela triste Ocasião Uma história Longa Complicada Mas interessante E se não Conto a história Dispenso-me Outro sim De descrever-lhe A figura Aliás Muito diversa Da que me apareceu No passeio Público Calo-me Digo somente Que se o principal Característico Do homem Não são as feições Mas o vestuário Ele não era O Kinkas Borba Era um desembargador Sem beca Um general Sem farda Um negociante Sem déficit Notei-lhe a perfeição Da sobre-casaca A alvura Da camisa O asseio Das botas A mesma voz Rolfen A outrora Parecia Restituída A primitiva Sonoridade Quanto a gesticulação Sem que houvesse Perdido A viveza De outro tempo Não tinha Já a desordem Sujeitava-se A um certo Método Mas eu não Quero Descrevê-lo Se falasse Por exemplo No botão De ouro Que trazia Ao peito E na qualidade Do couro Das botas Iniciaria Uma descrição Que omito Por brevidade Contentimos-se De saber Que as botas Eram de verniz Saibam mais Que ele Herdará Alguns pares De contos De réis De um velho Tio de Barbacena Meu espírito Permitam-me Aqui Uma comparação De criança Meu espírito Era naquela Ocasião Uma espécie De peteca A narração Do Kinkas Borba Dava-lhe Uma palmada Ele subia Quando ia A cair O bilhete De Virgília Dava-lhe Outra palmada E ele era De novo Arremessado Aos ares De cia E o episódio Do passeio Público Recebia-o Com outra palmada Igualmente Rija E eficaz Cuido Cuido Que não Nasci Para situações Complexas Esse Puxar E empuxar De coisas Opostas Desequilibrava-me Tinha vontade De embrulhar O Kinkas Borba O Lobo Neves E o bilhete De Virgília Na mesma Filosofia E manda-los De presente A Aristóteles E contudo Era instrutiva A narração Do nosso Filósofo Admirava-lhe Sobretudo O talento De observação Com que Descrevia A gestação E o crescimento Do vício As lutas Interiores As capitulações Vagarosas O uso Da lama Olhe Observou Ele A primeira Noite Que passei Na escada De São Francisco Dormia inteira Como se fosse A mais fina Pluma Por quê? Porque fui Gradualmente De cama De esteira Ao catre De pau Do quarto Próprio Ao corpo Da guarda Do corpo Da guarda Ao xadrez Do xadrez À rua Quis expor-me Finalmente A filosofia Eu pedi-lhe Que não Estou Assais Preocupado Hoje E não Poderia Atendê-lo Venha Depois Estou Sempre Em casa Quincas Borba Sorriu De um Modo Malicioso Talvez Soubesse Da minha Aventura Mas Não Acrescentou Nada Só Me Disse Estas Últimas Palavras À Porta Venha Para o Humanitismo Ele É O Grande Regaço Dos Espíritos O Mar Eterno Em que Mergulhei Para Arrancar De lá A Verdade Os Gregos Faziam Na Sair De Um Poço Que Concepção Mesquinha Um Poço Mas Mas Por Isso Mesmo Que Nunca Atinaram Com Ela Gregos Sub Gregos Antigregos Toda A longa série Dos homens Tem Se Debruçado Sobre O Poço Para Ver Sair A Verdade Que Não Está Lá Gastaram Cordas E Caçambas Alguns Mais Afoitos Desceram Ao Fundo E Trouxeram Um Sapo Eu Fui Diretamente Ao Mar Venha Para O Humanitismo Capítulo 110 31 Uma Semana Depois Lobo Neves Foi Nomeado Presidente De Província Agarrei-me A Esperança Da Recusa Se O Decreto Viesse Outra Vez Datado De Treze Trouxe Porém A Data De 31 E Esta Simples Transposição De Algarismos Eliminou Deles A Substância Diabólica Que Profundas Que São As Molas Da Vida Capítulo 111 O Muro Não Sendo Meu Costume De Simular Ou Esconder Nada Contarei Nesta Página O Caso Do Muro Eles Estavam Prestes A Embarcar Entrando Em casa De Dona Plácida Vi Um Papelinho Dobrado Sobre A Mesa Era Um Bilhete De Virgília Dizia Que Me Esperava A Noite Na Chácara Sem Falta E Concluía O Muro É Baixo Do Lado Do Beco Fiz Um Gesto De Desagrado A Carta Pareceu Me Descomunalmente Audaciosa Mal Pensada E Até Ridícula Não Era Só Convidar O Escândalo Era Convidá-lo De Parceria Com A Risota Imaginei-me Assaltar O Muro Embora Baixo E Do Lado Do Beco E Quando Ia Agalgalo Via-me Agarrado Por Um Pedestre De Polícia Que Me Levava Ao Corpo Da Guarda O Muro É Baixo E Que Tinha Que Fosse Baixo Naturalmente Virgília Não Soube O Que Fez Era Possível Que Já Estivesse Arrependida Olhei Para O Papel Um Pedaço De Papel Amarrotado Mas Inflexível Tive Comissões De O Rasgar Em Trinta Mil Pedaços E Atirá-los Ao Vento Como O Último Despojo Da Minha Aventura Mas Recuei A Tempo O Amor Próprio O Vexame Da Fuga A Ideia Do Medo Não Havia Remédio Se Não Ir Diga Lhe Que Vou A Onde Pergunto Dona Plácida Onde Ela Disse Que Me Espera Não Me Disse Nada Neste Papel Dona Plácida Arregalou Os Olhos Mas Esse Papel Achei Hoje De Manhã Nesta Sua Gaveta E Pensei Que Tive Uma Sensação Esquisita Reli O Papel Mireio Remireio Era Em Verdade Um Antigo Bilhete De Virgília Recebido No Começo Dos Nossos Amores Uma Certa Entrevista Na Chácara Que Me Levou Efetivamente A Saltar O Muro Um Muro Baixo E Discreto Guardei O Papel É Tive Uma Sensação Esquisita Capítulo 112 A Opinião Mas Estava Escrito Que Esse Dia Devia Ser O Dos Lances Dúbios Poucas Horas Depois Encontrava-me Eu Com Lobo Neves Na Rua Do Ouvidor E Falamos Da Presidência E Da Política Ele Aproveitou O Primeiro Conhecido Que Nos Passou A Ilharga E Deixou Me Depois De Muitos Cumprimentos Lembra-me Que Estava Retraído Mas De Um Retraimento Que Forcejava Por Dissimular Pareceu-me Então E Peço Perdão A Critica Se Este Meu Juízo For Temerário Pareceu-me Que Ele Tinha Medo Não Medo De Mim Nem De Si Nem Do Código Nem Da Consciência Tinha Medo Da Opinião Supus Que Esse Tribunal Anônimo E Invisível Em Que Cada Membro Acusa E Julga Era O Limite Posto A Vontade Do Lobo Neves Talvez Que Ele Já Não Amasse A Mulher E Assim Pode Ser Que O Coração Fosse Estranho A Indulgência Dos Seus Últimos Atos Cuido E De Novo Insto Pela Boa Vontade Da Crítica Cuido Que Ele Estaria Pronto A Separar Se Da Mulher Como O Leitor Se Terá Separado De Muitas Relações Pessoais Mas A Opinião Essa Opinião Que Lhe Arrastaria A Vida Por Todas As Ruas Que Abriria Minucioso Inquérito Acerca Do Caso Que Coligiria Uma Alma Todas As Circunstâncias Antecedências Induções Provas Que As Relataria Na Palestra Das Chácaras Desocupadas Essa Terrível Opinião Tão Curiosa Das Elcovas Obstou A Dispersão Da Família Ao Mesmo Tempo Tornou Impossível O Desforço Que Seria A Divulgação Ele Não Podia Mostrar Se Ressentido Comigo Sem Igualmente Buscar A Separação Conjugal E Teve Então Dissimular A Mesma Ignorância De Outrora E Por Dedução Iguais Sentimentos Que Lhe Custasse Creio Naqueles Dias Principalmente Vai Ou De Modo Que Devia Custar Lhe Muito Mas O Tempo E É Outro Ponto Em Que Eu Espero A Indulgência Dos Homens Pensadores O Tempo Calejar A Sensibilidade E Obliterar A Memória Das Coisas Era De Supor Que Os Anos Lhe Despontassem Os Espinhos Que A Distância Dos Fatos Apagasse Os Respectivos Contornos Que Uma Sombra De Dúvida Retrospectiva Cobrisse A Nudez Da Realidade Enfim Que A Opinião Se Ocupasse Um Pouco Com Outras Aventuras O Filho Crescendo Buscaria Satisfazer As Ambições Do Pai Seria O Herdeiro De Todos Os Seus Afetos Isso E A Atividade Externa E O Prestígio Público E A Velhice Depois A Doença O Declínio A Morte Um Responso Uma Notícia Biográfica E Estava Fechado O Livro Da Vida Sem Nenhuma Página De Sangue Capítulo 113 A Solda A Conclusão Se há Alguma No Capítulo Anterior É Que A Opinião É Uma Boa Solda Das Instituições Domésticas Não É Impossível Que Eu Desenvolva Este Pensamento Antes De Acabar O Livro Mas Também Não É Impossível Que O Deixe Como Está De Um Ou De Outro Modo É Uma Boa Solda A Opinião E Tanto Na Ordem Doméstica Como Na Política Alguns Metafísicos Bilhosos Têm Chegado Ao Extremo De Adarem Como Simples Produto Da Gente Xoxa Ou Medíocre Mas É Evidente Que Ainda Quando Um Conceito Tão Extremado Não Trouxesse Em Si Mesmo A Resposta Bastava Considerar Os Efeitos Salutares Da Opinião Para Concluir Que Ela É A Obra Superfina Da Flor Dos Homens A Saber Do Maior Número Capítulo 114 Fim De Um Diálogo Sim É Amanhã Você Vai A Bordo Está Doida É Impossível Então Adeus Adeus Não Se Esqueça De Dona Plácida Vá Vê-la Algumas Vezes Coitada Foi Ontem Despedir-se De Nós Chorou Muito Disse Que Eu Não A Veria Mais É Uma Boa Criatura Não É Certamente Se Tivermos De Escrever Ela Receberá As Cartas Agora Até Daqui A Talvez Dois Anos Qual Ele Diz Que Só Até Fazer As Eleições Sim Então Até Breve Olhe Que Estão Olhando Para Nós Quem Ali Do Sofá Separemo Nos Custa Me Muito Mas É Preciso Adeus Virgília Até Breve Adeus Capítulo 115 O Almoço Não A Vi Partir Mas A Hora Marcada Senti Alguma Coisa Que Não Era Dor Nem Prazer Uma Coisa Mista Alívio E Saudade Tudo Misturado Em Iguais Doses Não Se Irrite O Leitor Com Esta Confissão Eu Bem Sei Que Para Titilar Lhe Os Nervos Da Fantasia Devia Padecer Um Grande Desespero Derramar Algumas Lágrimas E Não Almoçar Seria Romanesco Mas Não Seria Biográfico A A Realidade Pura É Que Eu Almocei Como Nos Demais Dias Acudindo Ao Coração Com As Lembranças Da Minha Aventura E Ao Estômago Com Os Acepipes De M Prudion Velhos Do Meu Tempo Lembrai-vos Desse Mestre Cozinheiro Do Hotel Farouche Um Sujeito Que Segundo Dizia O Dono Da Casa Havia Servido Nos Famosos Veri E Véfor De Paris E Mais Nos Palácios Do Conde Moleido Duque De La Roche Foucauld Era Insigne Entrou No Rio De Janeiro Com A Polca A Polca M Prudion O Tivale O Baile Dos Estrangeiros O Cassino Eis Algumas Das Melhores Recordações Daquele Tempo Mas Sobretudo Os Acepepes Do Mestre Eram Deliciosos Eram E Naquela Manhã Parece Que O Diabo Do Homem Adivinhará A Nossa Catastrofe Jamais O Engenho E A Arte Lhe Foram Tão Propícios Que Requinte De Temperos Que Ternura De Carnes Que Rebuscado De Formas Com Comia-se Com A Boca Com Os Olhos Com O Nariz Não Guardei A Conta Desse Dia Do Contrário É Moe Provável Que A Deixasse Nestas Páginas Sei Que Foi Cara Ai Dor Era Me Preciso Enterrar Magnificamente Os Meus Amores Eles Lá Iam Marem Fora No Espaço E No Tempo E Eu Ficava-me Ali Numa Ponta De Mesa Com Os Meus Quarenta E Tantos Anos Tão Vadios E Tão Vazios Ficava-me Para Os Não Ver Nunca Mais Porque Ela Poderia Tomar E Tomou Mas O Eflúvio Da Manhã Quem É Que O Pediu Ao Crepúsculo Da Tarde Capítulo 116 Filosofia Das Folhas Velhas Fiquei Tão Triste Com O Fim Do Último Capítulo Que Estava Capaz De Não Escrever Este Descansar Um Pouco Purgar O Espírito Da Melancolia Que A Empacha E Continuar Depois Mas Não Não Quero Perder Tempo A Partida De Virgília Deu-me Uma Amostra Da Viu Vez Nos Primeiros Dias Medmi Em Casa Afisgar Moscas Como Domiciano Se Não Mente O Suetônio Mas Afisgá-las De Um Modo Particular Com Os Olhos Fisgá-las Uma A Uma No Fundo De Uma Sala Grande Estirado Na Rede Com Um Livro Aberto Entre As Mãos Era Tudo Saudades Ambições Um Pouco De Tédio E Muito Devaneio Solto Meu Tio Conego Morreu Nesse Intervalo Item Dois Primos E Eu Não Me Dei Por Abalado Levei-os Ao Cemitério Como Quem Leva Dinheiro A Um Banco Que Digo Como Quem Leva Cartas Ao Correio Selei As Cartas Metias Na Caixinha E Deixei Ao Carteiro O Cuidado De As Entregar Em Mão Própria Foi Foi Também Por Esse Tempo Que Nasceu Minha Sobrinha Venância Filha Do Cotrim Morriam Uns Nasciam Outros Eu Continuava As Moscas Outras Vezes Agitava Me Ia As Gavetas Entomava As Cartas Antigas Dos Amigos Dos Parentes Das Namoradas Até As De Marcela E Abrí-las Todas Lias Uma A Uma E Recompunha O Pretérito Leitor Ignaro Se Não Guardas As Cartas Da Juventude Não Conhecerás Um Dia A Filosofia Das Folhas Velhas Não Gostarás O Prazer De Ver-te Ao Longe Na Penumbra Com Um Chapéu De Três Bicos Botas De Sete Léguas E Longas Barbas Assílias A Bailar Ao Som De Uma Gaita Anacrêntica Guarda As Tuas Cartas Da Juventude Ou Se Te Não Apraz O Chapéu De Três Bicos Empregarei A Locução De Um Velho Marujo Familiar Da Casa De Cotrim Direi Que Se Guardares As Cartas Da Juventude Acharás Ocasião De Cantar Uma Saudade Parece Que Os Nossos Marujos Dão Este Nome As Cantigas De Terra Entoadas No Alto Mar Como Expressão Poética É O Que Se Pode Exigir Mais Triste Capítulo 117 O Humanitismo Duas Forças Porém Além De Uma Terceira Compeliam-se A Tomar A Vida Agitada Do Costume Sabina E Quincas Borba Minha Irmã Encaminhou A Candidatura Conjugal Dinhalo De Um Modo Verdadeiramente Impetuoso Quando Dei Por Min Estava Com A Moça Quase Nos Braços Quanto Ao Quincas Borba Expôs-me Enfim O Humanitismo Sistema De Filosofia Destinado A Arruinar Todos Os Demais Sistemas Humanitas Dizia Ele O Princípio Das Coisas Não É Outro Senão O Mesmo Homem Repartido Por Todos Os Homens Conta Três Fases Humanitas A Estática Anterior A Toda A Criação A Expansiva Começo Das Coisas A Dispersiva Aparecimento Do Homem E Contará Mais Uma A Contrativa Absorção Do Homem E Das Coisas A Expansão Iniciando O Universo Sugeriu A Humanitas O Desejo De O Gozar E Da A Dispersão Que Não É Mais Do Que A Multiplicação Personificada Da Substância Original Como Me Não Aparecesse Assais Clara Esta Exposição Kinkas Borba Desenvolveu A De Um Modo Profundo Fazendo Notar As Grandes Linhas Do Sistema Explicou Me Que Por Um Lado O Humanitismo Liga Vacial Brahmanismo A Saber Na Distribuição Dos Homens Pelas Diferentes Partes Do Corpo De Humanitas Mas Aquilo Que Na Religião Indiana Tinha Apenas Uma Estreita Significação Teológica E Política Era No Humanitismo A Grande Lei Do Valor Pessoal Assim Descender Do Peito Ou Dos Rins De Humanitas Isto É Ser Um Forte Não Era O Mesmo Que Descender Dos Cabelos Ou Da Ponta Do Nariz Dai A Necessidade De Cultivar E Temperar O Músculo Hércules Ou Heracles Não Foi Senão Um Símbolo Antecipado Do Humanitismo Neste Ponto O Quincas Borba Ponderou Que O Paganismo Poderia Ter Chegado A Verdade Se Se Não Houvesse Amesquinhado Com A Parte Galante Dos Seus Mitos Nada Disso Acontecerá Com Humanitismo Nesta Igreja Nova Não Há Aventuras Fáceis Nem Quedas Nem Tristezas Nem Alegrias Poeires O Amor Por Exemplo É Um Sacerdócio A Reprodução Um Ritual Como A Vida É O Maior Benefício Do Universo E Não Há Mendigo Que Não Prefira A Miséria A Morte O Que É Um Delicioso Influxo De Humanitas Seguisse Que A Transmissão Da Vida Longe De Ser Uma Ocasião De Galanteio É Hora Suprema Da Missa Espiritual Por Quanto Verdadeiramente Há Só Uma Desgraça É Não Nascer Imagina Por Exemplo Que Eu Não Tinha Nascido Continuou Kinkas Borba É Positivo Que Não Teria Agora O Prazer De Conversar Contigo Comer Esta Batata Ir Ao Teatro E Para Tudo Dizer Numa Só Palavra Viver Nota Que Não Faço Do Homem Um Simples Veículo De Humanitas Não Ele É Ao Mesmo Tempo Veículo Cocheiro E Passageiro Ele É O Próprio Humanitas Reduzido Daí A Necessidade De Adorar-se A Si Próprio Queres Uma Prova Da Superioridade Do Meu Sistema Contempla A Inveja Não Há Moralista Grego Ou Turco Cristão Ou Muçulmano Que Troveje Contra O Sentimento Da Inveja O Acordo É Universal Desde Os Campos Da Idun Ea Até O Alto Da Tijuca Ora Bem Abre Mão Dos Velhos Preconceitos Esquece As Retóricas Rafadas E Estudam E Estudam Tão Tão Nobre Sendo Cada Homem Uma Redução De Humanitas É Claro Que Nenhum Homem É Fundamentalmente Oposto A Outro Homem Quaisquer Que Sejam As Aparências Contrárias Assim Por Exemplo O Algoz Que Executa O Condenado Pode Excitar O Vão Clamor Dos Poetas Mas Substancialmente É Humanitas Que Corrige Em Humanitas Uma Infração Da Lei De Humanitas O Mesmo Direito Indivíduo Que Estripa Outro É Uma Manifestação Da Força De Humanitas Nada Obsta E Se Entendeste Bem Facilmente Compreenderás Que A Inveja Não É Senão Uma Admiração Que Luta E Sendo A Luta A Grande Função Do Gênero Humano Todos Os Sentimentos Belicosos São Os Mais Adequados A Sua Felicidade Da E Vem Que A Inveja É Uma Virtude Para Que Negá-lo Eu Estava Estupefato A Clareza Da Exposição A Lógica Dos Princípios O Rigor Das Consequências Tudo Isso Parecia Superiormente Grande E Foi Me Preciso Suspender A Conversa Por Alguns Minutos Enquanto Digeria A Filosofia Nova Kinkas Borba Mal Podia Encobrir A Satisfação Do Triunfo Tinha Uma Asa De Frango No Prato E Trincava A Com Filosófica Serenidade Eu Fiz-lhe Ainda Algumas Objeções Mas Tão Frouxas Que Ele Não Gastou Muito Tempo Em Destruí-las Para Entender Bem O Meu Sistema Concluiu Ele Importa Não Esquecer Nunca O Princípio Universal Repartido E Resumido Em Cada Homem Olha A Guerra Que Parece Uma Calamidade É Uma Operação Conveniente Como Se Disséssemos O Estalar Dos Dedos De Humanitas A Fome E Ele Chupava Filosoficamente A Asa Do Frango A Fome É Uma Prova A Que Humanitas Submetia A Própria Víscera Mas Eu Não Quero Outro Documento Da Sublimidade Do Meu Sistema Se Não Este Mesmo Frango Nutriu-se De Milho Que Foi Plantado Por Um Africano Suponhamos Importado De Angola Nasceu Esse Africano Cresceu Foi Vendido Um Navio O Trouxe Um Navio Construído De Madeira Cortada No Mato Por Dez Ou Doze Homens Levado Por Velas Que Oito Ou Dez Homens Tecerão Sem Contar A Cordualha E Outras Partes Do Aparelho Náutico Assim Este Frango Que Eu Almocei Agora Mesmo É O Resultado De Uma Multidão De Esforços E Lutas Executados Com O Único Fim De Dar Mate Ao Meu Apetite Entre o Queijo E o Café Demonstrou-me o Kinkas Borba que o seu sistema era a destruição da dor A dor, segundo o humanitismo, é uma pura ilusão Quando a criança é ameaçada por um pau, antes mesmo de ter sido espancada, fecha os olhos e treme, essa predisposição é que constitui a base da ilusão humana, herdada e transmitida Não Não basta certamente a adoção do sistema para acabar logo com a dor, mas é indispensável, o resto é a natural evolução das coisas Uma vez que o homem se compenetra bem de que ele é o próprio humanitas, não tem mais do que remontar o pensamento à substância original para obstar qualquer sensação dolorosa A evolução, porém, é tão profunda, que mal se lhe podem assinar alguns milhares de anos Kinkas Borba leu-me daí há dias a sua grande obra Eram quatro volumes manuscritos, de cem páginas cada um, com letra miúda e citações lotinas O último volume compunha-se de um tratado político, fundado no Humanitismo, era talvez a parte mais enfadonha do sistema, posto que concebia com um formidável rigor de lógica Reorganizada a sociedade pelo método dele, nem por isso ficavam eliminadas a guerra A insurreição, o simples murro, a facada anônima, a miséria, a fome, as doenças Mas sendo esses supostos flagelos verdadeiros equívocos do entendimento Por que não passariam de movimentos externos da substância interior Destinados a não influir sobre o homem Se não como simples quebra da monotonia universal Claro estava que a sua existência não impediria a felicidade humana Mas ainda quando tais flagelos, o que era radicalmente falso, correspondessem no futuro à concepção acanhada de antigos tempos Nem por isso ficava destruído o sistema E por dois motivos Primeiro porque sendo humanitas a substância criadora e absoluta Cada indivíduo deveria achar a maior delícia do mundo em sacrificar-se ao princípio de que descende Segundo porque, ainda assim, não diminuiria o poder espiritual do homem sobre a terra A terra, inventada unicamente para seu recreio dele, como as estrelas, as brissas, as tâmaras e o ruibarbo Panglós, dizia-me ele ao fechar o livro, não era tão tolo como o pintou Voltaire Capítulo 118 A Terceira Força A Terceira Força Veja a primeira linha do capítulo passado A Terceira Força que me chamava albulício era a impaciência de Luzire, sobretudo, a incapacidade de viver só A multidão atraía-me, o aplauso namorava-me, a gala, o tumulto, o rufo, eram outros tantos objetos de sedução Se a ideia do implasto me tenha aparecido nesse tempo, quem sabe Não teria morrido logo e estaria célebre Mas o implasto não veio Veio o desejo de agitar-me em alguma coisa, com alguma coisa e por alguma coisa Tu no rimal vain de eniepo voi letrisuls Esta máxima de labruieri sempre me pareceu grande disparate Não há dúvida que a sociabilidade é a primeira virtude dos homens, a segunda é a curiosidade, a terceira é a pontualidade dos pagamentos, a quarta o valor militar, e assim por diante Capítulo 119 Parênteses Haverá uma crítica tão perversa que possa atribuir a minha opinião sobre labruieri e a inveja das suas máximas Eu aparo desde já esse golpe, transcrevendo algumas das quicampios por aquele tempo, e rasguei logo depois, por não me parecerem dignas do prelo Filas num período em que a flor amarela do capítulo 25 tomara a abrir, eram bocejos de enfado E se não vejam Suporta-se com paciência a cólica do próximo Matamos o tempo, o tempo nos enterra Um cocheiro filósofo costumava dizer que o gosto da carruagem seria diminuto, se todos andassem de carruagem Crente, mas nem sempre duvides dos outros Não se compreende que um botocudo fure o beiço para enfeitá-lo com um pedaço de pau Esta reflexão é de um joalheiro Não te irrites se te pagarem mal um benefício, antes cair das nuvens, que de um terceiro andar Capítulo 120 Compe-lhe e entrari Não, senhor, agora quer você queira, quer não, há de casar, disse-me Sabina Que belo futuro Um solteirão sem filhos Sem filhos Eis o dar do secreto A ideia de ter filhos deu-me um sobressalto, percoreu-me outra vez o fluido misterioso Sim, cumpria ser pai A vida celibata podia ter certas vantagens próprias, mas seriam tenuês, e compradas a troco da solidão Sem filhos Não, impossível Dispus-me a aceitar tudo, ainda mesmo a aliança do Damasceno Sem filhos Como já então depositasse grande confiança no Kinkas Borba, fui ter com ele e expus-lhe os movimentos internos da minha paternidade O filósofo ouviu-me com alvoroço, declarou-me que o manitas se agitava em meu seio, animou-me ao casamento, ponderou que eram mais alguns convivas que batiam à porta, etc. Compe-lhe e entrari, como dizia Jesus E não me deixou sem provar que o apólogo evangélico não era mais do que um prenúncio do humanitismo, erradamente interpretado pelos padres Capítulo 121 Morro abaixo No fim de três meses, ia tudo à maravilha O fluido, Sabina, os olhos da moça, os desejos do pai, eram outros tantos impulsos que me levavam ao matrimônio A lembrança de Virgília aparecia de quando em quando, à porta, e com ela um diabo negro, que me metia a cara um espelho, no qual eu via ao longe Virgília desfeita em lágrimas, mas outro diabo Vinha, cor-de-rosa, com outro espelho, em que se refletia a figura de Nhan-Loló, tema, luminosa, angélica Não falo dos anos Não o sentia, acrescentarei até que os deitara fora, certo domingo, em que fui à missa na capela do livramento Como o damaceno morava nos cajueiros, eu acompanhava-os muitas vezes à missa O morro estava ainda nu de habitações, salvo o velho palacete do alto, onde era a capela Pois um domingo, ao descer com Nhan-Loló pelo braço, não sei que fenômeno se deu que fui deixando aqui dois anos, ali quatro, logo adiante cinco De maneira que, quando cheguei abaixo, estava com vinte anos apenas, tão... lépidos como tinham sido Agora, se querem saber em que circunstâncias se deu o fenômeno, basta lhes ler este capítulo até o fim Vinhamos da missa, ela, o pai e eu No meio do morro achamos um grupo de homens O damaceno, que vinha ao pé de nós, percebeu o que era e adiantou-se alvoroçado, nós fomos atrás dele E vimos isto, homens de todas as idades, tamanhos e cores, uns em mangas de camisa, outros de jaqueta, outros mitidos em sobrecasacas esfrangalhadas Atitudes diversas, uns de cócoras, outros com as mãos apoiadas nos joelhos, estes sentados em pedras, aqueles encostados ao muro E todos com os olhos fixos no centro, e as almas debruçadas das pupilas Que é? Perguntou Minhan-Loló Fiz-lhe sinal que se calasse, abri sutilmente caminho, e todos me foram cedendo espaço, sem que positivamente ninguém me visse O centro tinha lhes atado os olhos Era uma briga de galos Vi os dois contendores, dois galos de esporão agudo, óleo de fogo e bico afiado Ambos agitavam as cristas em sangue, o peito de um e de outro estava desplumado e rubro, invadia-os o cansaço Mas lutavam ainda assim, olhos fitos nos olhos, bico abaixo, bico acima, golpe deste, golpe daquele, vibrantes e raivosos O damasceno não sabia mais nada, o espetáculo eliminou para ele todo o universo Em vão lhe disse que era tempo de descer, ele não respondia, não ouvia, concentrar-se no duelo A briga de galos era uma de suas paixões Foi nessa ocasião que Nhan Lola me puxou brandamente pelo braço, dizendo que nos fôssemos embora Aceitei o conselho e vim com ela por ali abaixo Já disse que o morro era então desabitado, disse-lhes também que vinhamos da missa, e não lhes tendo dito que chovia, era claro que fazia bom tempo, um sol delicioso E forte Tão forte que abri logo o guarda-sol, segurei-o pelo centro do cabo, e inclinei-o por modo que ajuntei uma página à filosofia do Kinkas Borba Humanitas osculou Humanitas Foi assim que os anos me vieram caindo pelo morro abaixo Ao sopé detivemos-nos alguns minutos, à espera de Damasceno, ele veio daí a pouco rodeado dos apostadores, a comentar com eles a briga Um destes, tesoureiro das apostas Distribui a um velho maço de notas de dez tostões, que os triunfadores recebiam duplamente alegras Quanto aos galos, vinham sobraçados pelo respectivo dono Um deles trazia a crista tão comida e ensanguentada, que vi logo nele o vencido, mas era engano, o vencido era o outro, que não trazia crista nenhuma Ambos tinham o bico aberto, respirando a costo, esfalfados Os apostadores, ao contrário, vinham alegras, sem embargo das fortes comoções da luta, biografavam os contendores, relembravam as proezas de ambos Eu fui andando, vexado, em Anluló vexadíssima Capítulo 122 Uma intenção nua e fina O que vexava Anluló era o pai A facilidade com que ele se meterá com os apostadores punha em relevo antigos costumes e afinidades sociais E Anluló chegará a temer que tal sogro me parecesse indigno Era notável a diferença que ela fazia de si mesma, estudava-se e estudava-me A vida elegante e polida atraía-á, principalmente porque ele parecia o meio mais seguro de ajustar as nossas pessoas E Anluló observava, imitava, adivinhava, ao mesmo tempo dava-se ao esforço de mascarar a inferioridade da família Naquele dia, porém, a manifestação do pai foi tamanha que a entristeceu grandemente Eu busquei então diverti-la do assunto, dizendo-lhe muitas chances e modos de bom tom Vãos esforços, que não a alegravam mais Era tão profundo o abatimento, tão expressivo o desânimo Que eu cheguei a atribuir a Anluló a intenção positiva de separar, no meu espírito, a sua causa da causa do pai Este sentimento pareceu-me de grande elevação, era uma afinidade mais entre nós Não há remédio, disse eu comigo, vou arrancar esta flor a este pântano Capítulo 123 O verdadeiro Cotrim Não obstante os meus quarenta e tantos anos, como eu amasse a harmonia da família, entendi não tratar o casamento sem primeiro falar ao Cotrim Ele ouviu-me e respondeu-me seriamente que não tinha opinião em negócio de parentes seus Podiam supor-lhe algum interesse, se acaso louvasse as raras prendas de Anluló, por isso calava-se Mas, estava certo de que a sobrinha neutria por mim verdadeira paixão Mas se ela o consultasse, o seu conselho seria negativo Não era levado por nenhum ódio, apreciava as minhas boas qualidades, não se fartava de as elogiar, como era de justiça, e pelo que respeita a Anluló, não chegaria jamais a negar que era noiva excelente, mas daí a aconselhar o casamento ia um abismo Lavo inteiramente as mãos, concluiu ele Mas você achava outro dia que eu devia casar quanto antes? Isso é outro negócio Acho que é indispensável casar, principalmente tendo ambições políticas Saiba que na política o celibato é uma remora Agora, quanto à noiva, não posso Ter voto, não quero, não devo, não é de minha honra Parece-me que Sabina foi além, fazendo-lhe certas confidências, segundo me disse, mas em todo caso ela não é tia carnal de Anluló, como eu Olhe, mas não, não digo Diga Não, não digo nada Talvez pareça excessivo o escrúpulo do Cotrim, a quem não souber que ele possuía um caráter ferozmente honrado Eu mesmo fui injusto com ele durante os anos que se seguiram ao inventário de meu pai Reconheço que era um modelo Argueu-no de avareza, e cuido que tinham razão, mas a avareza é apenas a exageração de uma virtude, e as virtudes devem ser como os orçamentos, melhor é o saldo que o déficit Como era muito seco de maneiras tinha inimigos, que chegavam a acusá-lo de bárbaro O único fato alegado neste particular era o de mandar com frequência escravos ao calabouço, donde eles disseiam a escorrer sangue, mas, além de que ele só mandava os perversos e os fujões, ocorre que, tendo longamente contrabandeado em escravos, habituar a se de certo modo ao trato um pouco mais duro que esse gênero de negócio requeria E não se pode honestamente atribuir a índole original de um homem o que é puro efeito de relações sociais A prova de que o Cotrim tinha sentimentos pious em contravase no seu amor aos filhos, e na dor que padeceu quando morreu Sara, dali a alguns meses, prova irrefutável, acho eu, e não única Era tesoureiro de uma confraria, e irmão de várias irmandades, e até irmão remido de uma destas, o que não se coaduna muito com a reputação da avareza Verdade é que o benefício não caíra no chão, a irmandade, de que ele fora juiz, mandara-lhe tirar o retrato a óleo Não era perfeito, de certo, tinha, por exemplo, o cestro de mandar para os jornais a notícia de um ou outro benefício que praticava, cestro repreensível ou não louvável Eu concordo, mas ele desculpava-se dizendo que as boas ações eram contagiosas, quando públicas, razão a que se não pode negar algum peso Creio mesmo, e nisto faço o seu maior elogio, que ele não praticava, de quando em quando, esses benefícios se não com o fim de despertar a filantropia dos outros E se tal era o intuito, força é confessar que a publicidade tornava-se uma condição cínico a non Em suma, poderia dever algumas atenções, mas não devia um real a ninguém Capítulo 124 Vá de intermédio Que há entre a vida e a morte Uma curta ponte Não obstante, se eu não compusesse este capítulo, padeceria o leitor um forte abalo, assais danoso ao efeito do livro Saltar de um retrato a um epitáfio, pode ser real e comum, o leitor, entretanto, não se rifúdia no livro, se não para escapar à vida Não digo que este pensamento seja meu, digo que há nele uma dose de verdade, e que, ao menos, a forma é pitoresca E repito, não é meu, vá de intermédio, e contemos a este propósito de uma anedota Foi no tempo da minha vida parlamentar, éramos cinco, falávamos de coisas ilousas, e aconteceu tocar nos negócios do Rio da Prata Então, disse um O governo não deve esquecer que o dinheiro é o nervo da guerra Ao que eu redargue que não, que o nervo da guerra eram os bons soldados Um dos ouvintes coçou o nariz, outro consultou o relógio, o terceiro tamborilou sobre o joelho, o quarto deu algumas pernadas pela sala, o quinto era eu Mas, continuando a falar, ponderei que esta ideia, inteiramente justa, não era minha, e sim de magia velha Circunstância que levou o primeiro a não coçar o nariz, o segundo a não consultar o relógio, o terceiro a não tamborilar sobre o joelho, e o quarto a não dar pernadas E todos me rodearam, e me pediram que repetisse o dito, e repeti, e eles extasiavam-se, e batiam com a cabeça aprovando, saboreando, decorando O que estimei, porque fui sempre amador de ideias justas Mas vamos ao epitáfio Capítulo 125 Epitáfio Aqui jaz dona Eulália da Maceia de Brito morta Aos 19 anos de idade O.R.A. e por ela Capítulo 126 Desconsolação O epitáfio diz tudo Vale mais do que se lhes narrasse a moléstia de Nhanloló, a morte, o desespero da família, o enterro Ficam sabendo que morreu, acrescentarei que foi por ocasião da primeira entrada da febre amarela Não digo mais nada, a não ser que a acompanhei até o último jazigo, e me despedi triste, mas sem lágrimas Concluí que talvez não a amasse deveras Vejam agora a que excessos pode levar uma inadvertência Doeu-me um pouco a cegueira da epidemia que, matando à direita e à esquerda, levou também uma jovem dama, que tinha de ser minha mulher, e não cheguei a entender a necessidade da epidemia, e menos ainda daquela morte Creio até que esta me pareceu ainda mais absurda que todas as outras Mortes O Kinkas Borba, porém, explicou-me que epidemias eram úteis à espécie, embora desastrosas para uma certa porção de indivíduos, e fez-me notar que, por mais horrendo que fosse o espetáculo Havia uma vantagem de muito peso, a sobrevivência do maior número Chegou a perguntar-me se, no meio do luto geral, não sentia eu algum secreto encanto em ter escapado às garas da peste, mas esta pergunta era tão insensata, que ficou sem resposta Se não contei a morte, não conto igualmente a missa do sétimo dia A tristeza de Damasceno era profunda, esse pobre homem parecia uma ruína Quinze dias depois estive com ele, continuava inconsolável, e dizia que a dor grande com que Deus o castigara fora ainda aumentada com a que lhe infligiram os homens Não me disse mais nada Três semanas depois tornou ao assunto, e então confessou-me que, no meio do desastre irreparável, quisera ter a consolação da presença dos amigos Doze pessoas apenas, e três quartas partes amigos do Cotrim, acompanharam a cova o cadáver de sua querida filha E ele fizera expedir oitenta convites Pondeirei-lhe que as perdas eram tão gerais que bem se podia desculpar essa desatenção aparente Damasceno abanava a cabeça de um modo incrédulo e triste Qual? Gemia ele, desampararam-me Cotrim, que estava presente Vieram os que deveras se interessam por você e por nós Os oitenta viriam por formalidade, falariam da inércia do governo, das panaceias dos boticários, do preço das casas, ou uns dos outros Damasceno ouviu calado, abanou outra vez a cabeça, e suspirou Mas viessem Capítulo 127 Formalidade Grande coisa é haver recebido do céu uma partícula da sabedoria, o dom de achar as relações das coisas, a faculdade de as comparar e o talento de concluir Eu tive essa distinção psíquica, eu a agradeço ainda agora do fundo do meu sepulcro De fato, o homem vulgar que ouve-se a última palavra do Damasceno, não se lembraria dela, quando, tempos depois, houvesse de olhar para uma gravura representando seis damas turcas Pois eu lembrei-me Eram seis damas de Constantinopla modernas, em trajos de rua, cara tapada, não tapada a outra maneira, com um espesso pano que as cobrisse de veras, mas com um véu tenuíssimo, que simulava descobrir somente os olhos, e na realidade descobria a cara inteira E eu achei graça a essa espertisa da faceirice muçulmana, que assim esconde o rosto, e cumpre o uso, mas não o esconde, e divulga A beleza Aparentemente, nada há entre as damas turcas e o Damasceno, mas se tu és um espírito profundo e penetrante, e duvido muito que me negues isso, compreenderás que, tanto num como noutro caso, surge aí a orelha de uma rígida e meiga companheira do homem social Amável formalidade, tu és, sim, o bordão da vida, o bálsamo dos corações, a medianeira entre os homens, o vínculo da terra e do céu Tu enxugas as lágrimas de um pai, tu captas a indulgência de um profeta, se a dor adormece, e a consciência se acomoda, a quem, se não a ti, deverão esse imenso benefício A estima que passa de chapéu na cabeça não diz nada à alma, mas a indiferença que corteja deixa-lhe uma deleitosa impressão A razão é que, ao contrário de uma velha fórmula absurda, não é a letra que mata, a letra da vida, o espírito é que é objeto de controvérsia, de dúvida, de interpretação, e conseguintemente de luta e de morte Vive tu, amável formalidade, para sossego do Damasceno e glória de Muhammed Capítulo 128 Na Câmara E notai bem que eu vi a gravura turca, dois anos depois das palavras de Damasceno, e vi-a na Câmara dos Deputados, em meio de grande burburinho, enquanto um deputado discutia um parecer da Comissão do Orçamento, sendo eu também deputado Para quem há lido este livro é escusado encarecer a minha satisfação, e para os outros é igualmente inútil Era deputado, e vi a gravura turca, recostado na minha cadeira, entre um colega que contava uma anedota, e outro, que tirava a lápis, nas costas de urna sobre carta, o perfil do orador O orador era o Lobo Neves A onda da vida trouxe-nos à mesma praia, como duas botelhas de náufragos, ele contendo o seu ressentimento, eu devendo conter o meu remorso, e emprego esta forma suspensiva Dubitativa ou condicional, para o fim de dizer que efetivamente não continha nada, a não ser a ambição de ser ministro Capítulo 129 Sem remorsos Não tinha remorsos Se possuísse os aparelhos próprios, incluía neste livro uma página de química, porque havia de decompor o remorso até os mais simples elementos Com o fim de saber, de um modo positivo e concludente, por que razão Aquiles passeia a roda de Troia o cadáver do adversário, e Lede Maquibé passeia à volta da sala a sua mancha de sangue Mas eu não tenho aparelhos químicos, como não tinha remorsos, tinha vontade de ser ministro de estado Contudo, se hei de acabar este capítulo, direi que não quisera ser Aquiles nem Lede Maquibé, e que, a ser alguma coisa, antes Aquiles, antes passear o vantio cadáver do que a mancha, ou vem-se no fim as suplicas do Príamo E ganhasse uma bonita reputação militar e literária Eu não ouvia as suplicas do Príamo, mas o discurso do Lobo Neves, e não tinha remorsos Capítulo 130 Para intercalar no capítulo 129 A primeira vez que pude falar a Virgília, depois da presidência, foi num baile em 1855 Trazia um soberbo vestido de gorgorão azul, e ostentava as luzes o mesmo par de ombros de outro tempo Não era a frescura da primeira idade, ao contrário, mas ainda estava formosa, de uma formosura ou toniça, realçada pela noite Lembra-me que falamos muito, e lembra-me que não aludíamos a coisa nenhuma do passado Subentendia-se tudo Um dito remoto, vago, ou então um olhar, e mais coisa nenhuma Pouco depois, retirou-se, eu fui vê-la descer as escadas, e não sei por que fenômeno de ventriloquismo cerebral Perdoem-me os filólogos essa frase bárbara, murmurei comigo esta palavra profundamente retrospectiva Magnífica Convém intercalar este capítulo entre a primeira oração e a segunda do capítulo 129 Capítulo 131 De uma calúnia Como eu acabava de dizer aquilo, pelo processo ventriloquocerebral, o que era simples opinião e não remorso Senti que alguém me punha a mão no ombro Voltei-me, era um Antigo companheiro, oficial de marinha, jovial, um pouco despejado de maneiras Ele sorriu maliciosamente, e disse-me Seu Maganão Recordações do passado, hein? Viva o passado Você naturalmente foi reintegrado no emprego Salta, Pelintra Disse eu, ameaçando-o com o dedo Confesso que este diálogo era uma indiscrição, principalmente a última réplica E com tanto maior prazer o confesso, quanto que as mulheres é que tem fama de indiscretas, e não quero acabar o livro sem retificar essa noção do espírito humano Em pontos de aventura amorosa, achei homens que sorriam, ou negavam a custo, de um modo frio, monossilábico, etc. Ao passo que as parceiras não davam por si, e jurariam aos santos A razão desta diferença é que a mulher, salva a hipótese do capítulo 101 e outras Entrega-se por amor, ou seja, o amor-paixão de Stendhal, ou o puramente físico de algumas damas ramanas, por exemplo, ou polinésias, laponias, kafris, e pode ser que outras raças civilizadas, mas o homem, falo do homem de uma sociedade couta e elegante, o homem conjuga a sua vaidade ao outro sentimento Além disso, e refiro-me sempre aos casos defesos, a mulher, quando ama outro homem Parece-lhe que mente a um dever, e portanto tem de dissimular com arte maior, tem de refinar a leivosia, ao passo que o homem, sentindo-se causa da infração e vencedor de outro homem Fica legitimamente orgulhoso, e logo passa a outro sentimento menos ríspido e menos secreto, essa meiga fatuidade que é a transpiração luminosa do mérito Mas seja ou não verdadeira a minha explicação, basta me deixar escrito nesta página, para uso dos óculos, que a indiscrição das mulheres é uma burla inventada pelos homens, em Amor, pelo menos, elas são um verdadeiro sepulcro Perdem-se muita vez por desastradas, por inquietas, por não saberem resistir aos gestos, aos olhares, e é por isso que uma grande Dama e fino espírito, a rainha de Navara, empregou algures esta metáfora para dizer que toda aventura amorosa vinha a descobrir-se por força, mais tarde ou mais cedo Não há cachorrinho tão adestrado, que ao fim lhe não ouçamos o latir Capítulo 132 Que não é sério Citando o dito da rainha de Navara, ocorre-me que entre o nosso povo, quando uma pessoa vê outra pessoa arrufada, costuma perguntar-lhe, de antes, quem matou seus cachorrinhos Como se dizesse, quem lhe levou os amores, as aventuras secretas, etc. Mas este capítulo não é sério Capítulo 133 O princípio de Elvetius Estávamos no ponto em que o oficial de marinha me arrancou a confissão dos amores de Virgília, e aqui emendo eu o princípio de Elvetius, ou, por outra, explico-o O meu interesse era calar, confirmar a suspeita de uma coisa antiga fora provocar algum ódio supitado, dar origem a um escândalo, quando menos adquirir a reputação de indiscreto Era esse o interesse, e entendendo-se o princípio de Elvetius de um modo superficial, isso é o que devia ter feito Mas eu já dei o motivo da indiscrição masculina, antes daquele interesse de segurança, havia outro, o do desvanecimento, que é mais íntimo, mais imediato, o primeiro era reflexo, supunha um silogismo anterior, o segundo era espontâneo, instintivo, vinha das entranhas do sujeito Finalmente, o primeiro tinha o efeito remoto, o segundo próximo Conclusão, o princípio de Elvetius é verdadeiro no meu caso, a diferença é que não era o interesse aparente, mas o recôndito Capítulo 134 50 anos Não lhes disse ainda, mas digo agora, que quando Virgília descia a escada, e o oficial de marinha me tocava no ombro, tinha eu cinquenta anos Era portanto a minha vida que descia pela escada abaixo, ou a melhor parte, ao menos, uma parte cheia de prazeres, de agitações, de sustos, capeada de dissimulação e duplicidade Se, porém, empregamos outra sublime, a melhor parte foi a restante, como eu terei honra de lhes dizer nas poucas páginas deste livro 50 anos Não era preciso confessá-lo Já se vai sentindo que o meu estilo não é tão lesto como os primeiros dias Naquela ocasião, cessado o diálogo com o oficial de marinha, que enfiou a capa e saiu, confesso que fiquei um pouco triste Voltei à sala, lembrou-me dançar uma polca, embriagar-me das luzes, das flores, dos cristais, dos olhos bonitos, e do burburinho surdo e ligeiro das conversas particulares E não me arrependo, remocei Mas, meia hora depois, quando me retirei do baile, às quatro da manhã, o que é que fui achar no fundo do carro? Os meus cinquenta anos Lá estavam eles os teimosos, não toridos de frio, nem reumáticos mas cochilando a sua fadiga, um pouco cobiçosos de cama e de repouso Então, e vejam até que ponto pode ir a imaginação de um homem, com sono, então pareceu-me ouvir de um morcego encaraptado no tejadilho, senhor Brascobas A rejuvenescência estava na sala, nos cristais, nas luzes, nas cedas, enfim, nos outros Capítulo 135 Oblivion E agora sinto que, se alguma dama tem seguido estas páginas, fecha o livro e não lê as restantes Para ela extinguiu-se o interesse da minha vida, que era o amor Cinquenta anos Não é ainda a invalidez, mas já não é a frescura Venham mais dez Última hora, mas certo Ou expirante, não busca no olhar de hoje a mesma saudação do olhar de ontem, quando eram outros os que incetavam a marcha da vida, de alma alegre e pé veloz Tempora mutantor E ela compreenderá que este turbilhão é assim mesmo, leva as folhas do mato e o farrapos do caminho, sem exceção nem piedade, e se tiver um pouco de filosofia, não invejará, mas lastimará as que lhe tomaram o carro, porque também elas hão de ser apeadas pelo estribeiro Oblivion Espetáculo, cujo fim é divertir o planeta Saturno, que anda muito aborrecido Capítulo 136 Inutilidade Mas, ou muito me engano, ou acabo de escrever um capítulo inútil Capítulo 137 A Barretina E daí, não, ele resume as reflexões que fiz no dia seguinte ao Kinkas Borba, acrescentando que me sentia acabrunhado, e mil outras coisas tristes Mas esse filósofo, com um elevado tino de que dispunha, bradou-me que eu ia escorregando na ladeira fatal da melancolia Meu caro Brascobas, não te deixes vencer desses vapers Que de acho É preciso ser homem Ser forte Lutar Vencer Brilhar Influir Dominar 50 anos 50 anos é a idade da ciência e do governo Ânimo, Brascobas, não me sejas palerma Que tens tu com essa sucessão de ruína ou de flor a flor? Trata de saborear a vida, e fica sabendo que a pior filosofia é a dos choramingas que se deita à margem do rio para o fim de lastimar o curso incessante das águas O ofício delas é não parar nunca, acomoda-te com a lei, e trata de aproveitá-la Vê-se nas menores coisas o que vale a autoridade de um grande filósofo As palavras do Kinkas Borba tiveram o condão de sacudir o torpor moral e mental em que andava Vamos lá, façam-nos governo Crê-lo ex-posteros Eu não havia intervindo até então nos grandes debates Cortejava a pasta por meio de rapapés, chás, comissões de votos, e a pasta não vinha Urgia a apoderar-me da tribuna Comecei devagar Três dias depois, discutindo-se o orçamento da justiça, aproveitei o ensejo para perguntar modestamente ao ministro Se não julgava útil diminuir a barretina na guarda nacional Não tinha vasto alcance o objeto da pergunta Mas ainda assim demonstrei que não era indigno das cogitações de um homem de estado E citei Philopemem, que ordenou a substituição dos broqués de suas tropas, que eram pequenos, por outros maiores E bem assim as lanças, que eram demasiado leves Fato que a história não achou que desmente-se a gravidade de suas páginas O tamanho das nossas barretinas estava pedindo um corte profundo, não só por serem deselegantes, mas também por serem anti-higiênicas Nas paradas, ao sol, o excesso do calor produzido por elas podia ser fatal Sendo certo que um dos preceitos de Hipócrates era trazer a cabeça fresca Parecia cruel obrigar um cidadão, por simples consideração de uniforme, a arriscar a saúde e a vida, e consequentemente o futuro da família A Câmara e o governo deviam lembrar-se que a Guarda Nacional era o anteparo da liberdade e da independência E que o cidadão, chamado a um serviço gratuito, frequente e penoso Tinha direito a que se lhe diminuísse o ônus, decretando um uniforme leve e maneiro Acrescia que a barretina, por seu peso, abatia a cabeça dos cidadãos E a pátria precisava de cidadãos cuja fronte pudesse levantar-se altiva e serena diante do poder E conclui com esta ideia, o chorão, que inclina os seus galhos para a terra É árvore de cemitério, a palmeira, ereta e firme, é árvore do deserto, das praças e dos jardins Vária foi a impressão deste discurso Quanto à forma, ao rapto eloquente, à parte literária e filosófica A opinião foi só uma, disseram-me todos que era completo E que de uma barretina ninguém ainda conseguirá tirar tantas ideias Mas a parte política foi considerada por muitos deplorável Alguns achavam o meu discurso um desastre parlamentar Enfim, vieram dizer-me que outros me davam já em oposição Entrando nesse número os oposicionistas da Câmara Que chegaram a insinuar a convivência de uma moção de desconfiança Repeli energicamente tal interpretação Que não era só errônea, mas caluniosa À vista da notoriedade com que eu sustentava o gabinete Acrescentei que a necessidade de diminuir a barretina Não era tamanha que não pudesse esperar alguns anos E que, em todo caso, eu transigiria na extensão do corte Contentando-me com 3 quartos de polegada ou menos Enfim, dado mesmo que a minha ideia não fosse adotada Bastava-me tê-la iniciado no parlamento O Kinkas Borba, porém, não fez restrição alguma Não sou homem político, disse-me ele ao jantar Não sei se andaste bem ou mal Sei que fizeste um excelente discurso E então notou as partes mais salientes As belas imagens, os argumentos fortes Com esse comedimento de louvor que tão bem fica a um grande filósofo Depois, tomou o assunto à sua conta E impugnou a barretina com tal força Com tamanha lucidez Que acabou convencendo-me efetivamente do seu perigo Amém Amém